do curso de enfermagem do Campos Floresta, Cruzeiro do Sul, e vai brindar a gente com esse tema tão importante que é a educação interprofissional em saúde. Então, a palavra é sua, Cristiano. Fique à vontade para a sua web palestra. Olá, bom dia a todas e todos. Obrigado, equipe da Telesaúde Acre, em nome do professor Rodrigo, pelo convite. É sempre um prazer e uma alegria falar sobre esse tema. O tema que, para mim, é muito caro. É um tema que eu tenho estudado, pesquisado e trabalhado nos últimos cinco anos. Tive a felicidade de encontrar essa temática em algum momento da minha trajetória profissional e é algo que eu me afino bastante. Agradecer a participação de todas as pessoas. que atenderam ao convite da equipe. E vamos começar. Então, como o professor Rodrigo falou, meu nome é Cristiano, eu sou docente da UFAC do Campos Cruzeiro do Sul há dez anos. E, como eu já falei, tenho participado de pesquisas sobre a educação interprofissional já há cinco anos. É uma temática que, no Brasil, ainda é nova, apesar dos primeiros contatos, dos primeiros momentos, as primeiras pessoas que começaram a conversar sobre a temática, não serem tão recentes, mas, para algumas pessoas, ainda é uma temática que precisa de esclarecimentos. é alguma coisa que as pessoas ainda não conhecem tanto. E aí eu acredito que essa oportunidade aqui possa contribuir nessa disseminação dessa temática. Gostaria de começar falando um pouquinho sobre a origem da educação interprofissional. Essa área começou no Reino Unido, na década de 60. Os primeiros registros que a gente tem de pessoas pensando e fazendo alguma coisa relacionada à interprofissionalidade datam dos anos 60. Temos como marco de um evento inicial, em que essa temática foi trabalhada, no ano de 1966, em Londres, em que alguns pesquisadores, trabalhadores de saúde, decidiram promover um simpósio voltado para o cuidado à saúde da família, com enfoque na equipe de saúde. Então, essas pessoas estavam se questionando como trabalhar melhor em equipe, como a gente consegue melhorar os nossos resultados, de saúde, nosso processo de trabalho, enquanto membros de uma equipe que é multiprofissional. Uma equipe que tem profissionais aí de diferentes formações. Assim como no Brasil, nesse momento, a saúde da família tinha como figuras principais, profissional de enfermagem, profissional médico. E esse evento discutia um pouquinho como essas duas profissões podem trabalhar juntamente com as outras profissões da saúde na saúde da família. E, a partir daí, outros eventos foram acontecendo. Essas discussões, elas ganharam mais corpo, mais adensamento teórico, e elas também foram saindo um pouco dessa esfera do Reino Unido, que é onde tudo começou. A Organização Mundial de Saúde tem um papel muito importante no desenvolvimento e na disseminação da educação interprofissional, principalmente pela criação de alguns grupos de estudo e pelo lançamento de algumas publicações. E aí eu chamo a atenção para essa publicação da OMS de 1973, chamada Educação Continuada para Médicos. Essa publicação, ela versa um pouco sobre a necessidade de uma formação contínua dos profissionais de medicina após a formação, e o quanto isso é importante para a melhoria do cenário de saúde em que esses profissionais estiverem envolvidos. O que eu gosto muito dessa publicação é que existe um capítulo inteiro enfocando a necessidade de profissionais de medicina melhorarem o seu trabalho com os demais profissionais da saúde e, dessa forma, conseguir atingir melhores resultados de saúde. Isso em 1973, né? Temos aí mais de 30 anos, né? Essa necessidade já era posta pela OMS. Mas o documento mais importante nessa temática foi lançado em 88, também como resultado de um grupo de estudo, né? E esse documento se chama Aprender Juntos para Trabalhar Juntos pela Saúde. Então, é aqui em que os primeiros princípios da educação interprofissional começam a ser amplamente divulgados no mundo. E, em 2010, a gente tem a publicação de outro documento, também pela OMS, chamado Marco para Ação em Educação Interprofissional e Prática Colaborativa. E agora a gente considera esse como o mais importante documento, né? Internacional criado sobre a educação interprofissional. Uma coisa que me deixa muito feliz, né? É que o texto da OMS diz que após quase 50 anos de pesquisa, a Organização Mundial de Saúde e seus parceiros reconhecem que há evidências suficientes para mostrar que a educação interprofissional eficaz proporciona a prática colaborativa. Então, esse documento não é apenas uma reflexão sobre a temática ou sobre a necessidade de uma formação diferente de novos profissionais de saúde. Ela vai além desse campo teórico. Ela diz que é necessário que todos os países adotem a educação interprofissional na formação de novos profissionais para que a gente mude o cenário com a mudança da formação profissional de novos e de profissionais que já estão no serviço. A gente consegue ter uma mudança importante na saúde mundial. Nesse documento há uma figura que ela sintetiza um pouco do que seria a educação interprofissional para a mudança da realidade em saúde. Então, dentro de um contexto local temos aí os sistemas de saúde e de educação de um país agindo, atuando. Então, a gente sabe que a formação de profissionais de saúde é um trabalho que é intersetorial entre o sistema de saúde e o sistema de educação. Então, dentro desse contexto começando aqui pelo canto inferior esquerdo nós temos as necessidades de saúde locais e no mundo todo elas são bem diferentes das necessidades de saúde de 50, 100 anos atrás. Nós temos aí a emergência de novos agravos transmissíveis que eram coisas que a gente já dava inclusive por sanados. por exemplo no Brasil a gente teve recentemente epidemia de zika ticungunya agravos transmissíveis que nos pegaram de surpresa. A gente tem também uma população mais velha uma população que epidemiologicamente ela está envelhecida e ela precisa de cuidados relacionados a essa etapa da vida principalmente com as doenças crônicas. temos também uma população muito mais responsável pelo cuidado em saúde cada vez mais responsabilizando inclusive com informações sobre a sua situação de saúde e de tratamentos. Ou seja, as necessidades de saúde elas são cada vez mais desafiadoras e mais complexas e elas se deparam com um sistema de saúde fragmentado em que nós temos inúmeros blocos inúmeros locais de cuidado que muitas vezes eles não se comunicam eles não estão ligados ou seja, não há uma intersetorialidade e a gente também se depara com uma força de trabalho destreparada para atender essas novas demandas que é uma força de trabalho ou seja, equipes de saúde ainda fragmentadas é o que eu costumo muito falar a gente tem aí pessoas que trabalham em uma equipe mas elas não necessariamente trabalham em equipe tem um agrupamento de pessoas em uma equipe de saúde mas o trabalho de cada uma dessas pessoas continua sendo fragmentado ou seja, cada um trabalha no seu espaço no seu consultório essas pessoas não se conversam e muitas vezes não tem a pessoa o usuário paciente como foco da atenção o foco do trabalho acaba sendo o próprio profissional e aí frente a esse cenário a gente a vir pensa na introdução da educação interprofissional para a formação de uma força de trabalho de saúde colaborativa e preparada para a prática esse é um ponto de mudança um ponto de transformação pois essa força de trabalho ou seja, essas equipes preparadas para o trabalho colaborativo preparadas para atender essas novas demandas elas conseguem realizar uma prática colaborativa e aí a gente tem como consequência serviços de saúde de excelência serviços de saúde que realmente cumprem o seu papel o papel que gostariam de ter e um sistema de saúde mais fortalecido aumentando assim melhorando assim os resultados de saúde da população bom como eu já falei esse documento ele é muito importante porque ele traz de forma muito clara que a educação interprofissional é a estratégia de formação de recursos humanos mais potente para essa transformação da força de trabalho mundialmente ou seja não é algo de apenas alguns lugares todos os países eles precisam fazer a adoção dessa estratégia dessa forma de trabalho mas aí o que seria educação interprofissional nesse documento que a gente chama carinhosamente de marco o marco da OMS está escrito que a educação interprofissional ocorre quando estudantes de duas ou mais profissões aprendem sobre os outros com os outros e entre si para possibilitar a colaboração eficaz e melhorar os resultados de saúde analisando um pouquinho essa definição nós temos aqui alguns elementos importantes primeiro para que a educação interprofissional aconteça é necessário haver pessoas de duas ou mais profissões então tem que ter um momento compartilhado de aprendizagem quando a gente vê a palavra estudantes a gente pode pensar que a educação interprofissional ela cabe apenas a graduação de saúde não eu enquanto profissional de saúde já inserido na prática e que eu participo de um processo de educação eu sou estudante né então preciso ter pessoas estudantes ou profissionais já formadas de duas ou mais profissões aprendendo sobre os outros com os outros entre si e o objetivo final é melhorar a colaboração e os resultados na saúde existem algumas outras definições publicadas por outros grupos né que estudam pesquisam trabalham a interprofissionalidade e eu trago mais duas aqui pra vocês a definição do grupo canadense que é um grupo bem importante bem forte na educação interprofissional ela foca nas mesmas questões da definição da OMS mas ela traz aqui a obtenção de conhecimentos habilidades valores ou seja competências necessárias para trabalhar com outros profissionais de saúde e uma definição mais nova né de UIVs e colaboradores é uma definição que nós temos nos afinado muito mais recentemente diz que uma intervenção de educação interprofissional ocorre quando membros de mais de uma profissão de saúde aprendem em conjunto de forma interativa então esse é um elemento muito importante da educação interprofissional a interação entre as pessoas que estão participando desse processo formativo e aí entra o outro elemento crucial para que a educação interprofissional ocorra com o explícito objetivo de melhorar a colaboração interprofissional e ou a saúde de pacientes clientes ou seja é necessário que haja uma clareza na intenção de realizar educação interprofissional isso parece óbvio né nossa mas se eu estou realizando educação interprofissional eu tenho muita clareza de que isso está acontecendo nem sempre às vezes nós planejamos atividades de educação interprofissional planejamos a EIP mas a gente está muito mais preocupado com os conteúdos que estão sendo aprendidos e não com a interação entre as pessoas então nesse caso a gente teria não EIP não educação interprofissional a gente teria pessoas juntas no mesmo espaço aprendendo sobre algo mas não necessariamente isso melhoraria a colaboração interprofissional vejam que quando Reeves enfoca que é necessário haver uma intencionalidade um objetivo explícito é que as pessoas que estão promovendo a EIP que na sua maioria são docentes professores tenham muita clareza dos seus princípios teóricos metodológicos e de todo o processo de aprendizagem que está acontecendo como eu já falei para vocês a educação interprofissional ela não é algo que acontece apenas na graduação ou seja ela não precisa ou pode ser adotada apenas para a formação de novos profissionais de saúde profissionais que já estão formados já participaram dessa formação inicial ou seja que já estão na prática profissionais devem também se engajar em momentos de EIP um documento lançado pelo CAIP que é o nosso principal centro de estudo de interprofissionalidade no mundo que fica no Reino Unido esse documento de 2013 ele traz de forma muito clara que a EIP pode acontecer em três contextos de educação o primeiro deles é a EIP nos cursos de pré-qualificação aqui para o Brasil a gente pode considerar os cursos de pré-qualificação a graduação em saúde ou seja antes de receber o título de bacharel em alguma área da saúde nós estamos em curso de pré-qualificação então a EIP pode acontecer ali a EIP também pode acontecer em curso de pós-qualificação o que vem a ser isso são cursos momentos formativos geralmente ligados à universidade em que profissionais já formados se engajam para ter um aprofundamento ou uma continuidade na sua formação então aqui a gente pode incluir cursos de especialização cursos de pós-graduação em estrito de senso cursos que são de extensão aperfeiçoamento realizados geralmente no contexto da universidade ou seja a instituição formadora ela está muito presente em que a EIP pode estar inserida entretanto o nosso maior campo de trabalho ou que deveria ser o maior campo de trabalho é a prática é o trabalho então nesse terceiro contexto aqui a EIP ela pode ser baseada no trabalho que é o que no Brasil a gente fala muito da educação permanente então se nos momentos de aprendizado no cotidiano do trabalho no meu processo de trabalho eu desenvolvo alguma atividade em que mais de uma profissão esteja reunida aprendendo entre si uns com os outros sobre os outros com a intenção muito clara de melhorar o trabalho em equipe essa é uma atividade de educação profissional interprofissional a gente está realizando a EIP nesse momento bom posto isso gostaria de comentar aqui para que a EIP seja adotada em qualquer um desses contextos ou na graduação em saúde ou na pós-graduação em saúde ou na realidade dos serviços de saúde são necessárias algumas modificações algumas intenções alguns cenários favoráveis para que isso aconteça nós costumamos falar que essas possibilidades de adoção elas estão em três níveis macro meso e micro então a macro dimensão é o próprio sistema de saúde o sistema educacional até que ponto o nosso governo está empenhado e que a EIP ela seja adotada tanto nas instituições de ensino como nas instituições de saúde aqui no Brasil o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação já se posicionaram positivamente em relação a isso ou seja inúmeros documentos inúmeras diretivas têm enfocado que sim as instituições de ensino precisam adotar a EIP por exemplo as últimas diretrizes curriculares nacionais de curso de medicina lançada em 2014 já citam já mencionam a educação interprofissional como uma estratégia importante de formação ou seja aqui no Brasil nós já temos alguns indícios algumas melhorias em nível macro que favorecem a adoção da EIP em nível meso né nível médio nós temos a intencionalidade das instituições por exemplo na instituição em que eu estou inserido ao FAC de que forma o FAC facilita está preocupada recomenda a adoção da interprofissionalidade na formação dos seus futuros profissionais e no nível micro né a gente tem aí as relações do cotidiano não adianta nada o Ministério da Saúde recomendar que a EIP seja adotada o meu PPC né o projeto pedagógico do meu curso também sinalizar isso se eu nas minhas relações com os meus colegas de trabalho eu não consigo vivenciar alguns princípios da interprofissionalidade eu não consigo trabalhar em equipe eu acredito que o meu trabalho é mais importante que o trabalho do outro se eu acredito que a minha disciplina é mais importante que a disciplina do meu colega eu acredito que o meu curso é mais importante né a minha profissão é mais importante que outras profissões então se eu tenho essa postura é muito complicado né é muito difícil que eu consiga realmente conduzir uma atividade de educação interprofissional porque eu não vivencio na prática no cotidiano no dia a dia esses princípios então em nível micro é importante que docentes profissionais de saúde ou seja pessoas que estão propondo a EP que desejam adotar a EP comecem antes a adotar uma mudança de postura né a pensar de forma colaborativa se eu não sou colaborativo com os meus colegas com os estudantes no meu local de trabalho eu não consigo também proporcionar momentos de aprendizagem sobre a colaboração para estudantes em todos esses momentos né em todos esses contextos graduação pós-graduação e educação permanente a aprendizagem ela precisa ser enfocada e aí eu trago para vocês dois conceitos o primeiro de aprendizagem compartilhada e depois de aprendizagem interprofissional aprendizagem compartilhada é um termo genérico usado livremente quando grupos profissionais aprendem juntos quem de nós não passamos por essa situação né na graduação de estar matriculado em uma disciplina em que há estudantes de dois cursos ou de três cursos né às vezes isso é muito comum nas disciplinas básicas né anatomia fisiologia microbiologia né então tem um professor com 60 estudantes sendo que a metade da turma é de enfermagem por exemplo e a outra metade é de farmácia então ali está acontecendo uma aprendizagem compartilhada tem grupos profissionais aprendendo juntos ou quando a gente é convidado para uma capacitação pelo governo do estado governo do município né secretaria de saúde municipal e a gente vai para um ambiente uma palestra por exemplo em que ali tem os profissionais de todo o município está acontecendo uma aprendizagem compartilhada a gente está aprendendo algo juntos mas não necessariamente está acontecendo aprendizagem interprofissional pois essa ocorre durante a educação interprofissional ou informalmente em contextos educacionais ou práticos envolve alunos ou membros de duas ou mais profissões no aprimoramento de seus conhecimentos e desenvolvimento de competências então estarmos juntos aprendendo juntos não garante que estamos realizando a educação interprofissional ou que estamos aprendendo de forma interprofissional relembrando aquele conceito do professor Spot Reaves e colaboradores do ano de 2013 é necessário que haja uma intencionalidade é necessário que ali as pessoas que estão conduzindo esse processo formativo tenham a clara intenção de desenvolver competências que melhorem a colaboração daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre essas competências gostaria de chamar atenção aqui para essa palavra informalmente a educação interprofissional ela pode acontecer de maneira formal quando é que isso acontece? quando eu por exemplo me matriculo em uma disciplina em que a educação interprofissional seja estratégia ou seja eu me preparo para estar naquele ambiente ou quando eu sou convidado para um momento de educação permanente com a minha equipe e ali naquela reunião da equipe o enfoque é a gente melhorar o nosso trabalho em equipe isso eu estou falando de um momento formal ou seja educação interprofissional formal mas como que a aprendizagem interprofissional pode acontecer informalmente? ela é informal quando eu não me preparo para isso quando ela simplesmente acontece quando eu estou por exemplo conversando com os meus colegas de equipe com os membros da minha equipe e aí eu estou aprendendo como trabalhar melhor em equipe quando eu estou em uma disciplina na graduação por exemplo que não tem o objetivo explícito de promover a aprendizagem interprofissional mas por um trabalho em equipe um trabalho em grupo isso acontece então a intencionalidade é importante mas eu também posso ter momentos informais em que isso não está tão dado não está posto e a aprendizagem interprofissional acontecer bom mas a aprendizagem interprofissional ela visa o desenvolvimento de competências o aprendizado de algumas competências que são essas competências aqui as colaborativas o terceiro grupo de competências que eu apresento para vocês então Hill Bar que é o que a gente chama o criador da educação interprofissional ou seja a pessoa que mais sistematizou que inicialmente escreveu sobre a EIP ele nos explica que existem três tipos de competências profissionais temos as competências complementares que são aquelas competências específicas de cada profissão eu como enfermeiro que sou tenho uma série de competências específicas da enfermagem o colega farmacêutico tem competências específicas da farmácia da área de farmácia o colega fisioterapeuta tem uma área habilidades conhecimentos atitudes relacionadas à área da fisioterapia elas são específicas de cada profissão mas elas se complementam elas são diferentes e elas se complementam quando a gente está trabalhando juntos então essas são as competências complementares cada um cada profissão tem o seu conjunto de competências e elas se complementam no trabalho as competências comuns são aquelas que nós fazemos em conjunto mas que todos nós temos a mesma competência então quando a gente estuda ali os cadernos de atenção básica lá na atenção primária geralmente tem um rol de competências comuns da equipe ou seja coisas que todo mundo pode fazer e também as competências específicas que são as complementares então tudo que eu posso fazer enquanto enfermeira o médico faz o fisioterapeuta faz o nutricionista faz que todo mundo faz igual são as competências comuns e aí isso é importante para a gente entender o que são as competências colaborativas que são aquelas que elas contribuem com a colaboração elas favorecem a colaboração ou seja as competências complementares de cada profissão elas podem ser desempenhadas realizadas individualmente não podem? sim elas são específicas da minha profissão eu sou o único enfermeiro na equipe então eu posso desempenhar sozinho competências comuns eu posso desempenhar sozinho? sim então comunicar-me com o paciente é uma competência que cabe à minha enfermeira mas também cabe ao profissional médico ao profissional nutricionista ao profissional de educação física e eu posso desempenhar sozinho ou em grupo ok entretanto as competências colaborativas elas só podem ser realizadas com a presença do outro junto com o outro e aí que competências seriam essas? por exemplo o planejamento conjunto do plano terapêutico então eu só consigo fazer um plano terapêutico conjunto quando eu estou com os meus colegas de equipe quando pessoas de outra profissão estão junto comigo e eu estou junto com elas e nós estamos colaborativamente elaborando um plano terapêutico para uma pessoa uma família uma comunidade capacidade de argumentação e negociação eu não posso negociar argumentar sozinho né então por exemplo durante o planejamento de um plano terapêutico muitas vezes há conflito né que é uma coisa esperada do processo de trabalho conjunto né seria ingenuidade nossa pensar que no trabalho em equipe não há conflitos há conflitos né entretanto a forma como a gente resolve esses conflitos aqui pode ser melhor ou pior então quando eu desenvolvo capacidade de argumentação de negociação eu estou desempenhando uma competência colaborativa claro se a atenção for centrada na pessoa né então aí eu vou ter pessoas ali debatendo argumentando negociando qual é a melhor saída o melhor plano terapêutico para essa pessoa e lembrando que a participação do usuário nesse processo de planejamento é imprescindível né então a interprofissionalidade ela não é apenas a relação entre os profissionais mas é destes com as pessoas as famílias as comunidades outra competência aqui respeito às especificidades de cada profissão a gente às vezes pensa que é bobagem né poxa isso é uma competência é porque se eu não respeito a especificidade da profissão do outro eu não consigo trabalhar em equipe se eu não respeito o trabalho se eu não compreendo o trabalho do outro eu nunca vou conseguir ter uma postura colaborativa e é possível que na realização de um plano né em um planejamento terapêutico eu nunca concorde com que o outro coloca eu nunca respeite ou eu sempre desmereço o trabalho do colega profissional por quê? porque não respeito as especificidades dessa profissão uma matriz de competências colaborativas que a gente utiliza muito é uma matriz que foi proposta pelo grupo canadense né que traz aí essas seis competências como sendo competências colaborativas importantes que a gente pode começar a trabalhar tá clareza de papéis liderança colaborativa dinâmica de equipe comunicação interprofissional resolução de conflitos interprofissionais e atenção centrada na pessoa então se eu estou propondo um momento de educação interprofissional em que pessoas de diferentes profissões estudantes trabalhadores já formados né estão aprendendo juntos eu posso ter como foco por exemplo uma dessas seis competências então eu reúno a minha equipe lá na minha UBS ou então na UTI ou então na emergência ou seja onde eu estiver eu posso reunir a minha equipe e promover uma conversa por exemplo em que a gente compreenda mais os papéis uns dos outros na equipe então na UTI o que o médico faz o que o enfermeiro faz o que a fisioterapeuta faz quando eu tenho clareza dos papéis de cada um dos componentes dessa equipe eu consigo trabalhar melhor com essa pessoa né ou então quando eu desejo né trabalhar com esse grupo por exemplo liderança colaborativa que é a liderança não está centrada sempre numa pessoa ou em uma categoria profissional essa liderança ela ser compartilhada ela poder dependendo da situação ter um líder diferente de diferentes profissões então compreender e entender essas competências colaborativas é a gente saber o nosso objetivo de formação eu não consigo realizar a educação interprofissional se eu não sei que competências né que aprendizado eu quero trazer bom mas como a educação interprofissional ela pode acontecer na prática Reaves em um artigo publicado na interface né que é uma revista brasileira é um artigo em português é um artigo muito bom muito esclarecedor recomendo que quem quiser se aprofundar na temática estude esse artigo ele diz que há várias estratégias de ensino-aprendizagem pra gente adotar a EIP eu posso fazer seminários aprendizagem baseada em observação aprendizado baseado em problemas utilizando o método PBL ou não né posso utilizar apenas a metodologia da problematização aprendizado baseado em simulação isso é uma das coisas que é mais utilizada no mundo tudo né então eu tenho um ambiente simulado por exemplo reanimação cardiorrespiratória né eu tenho ali bonecos eu tenho uma sala né preparada e aí os estudantes ou os profissionais de diferentes profissões vão simular uma reanimação né de uma parada cardiorrespiratória e aí como cada pessoa pode trabalhar como cada pessoa pode atuar nessa atividade então isso poderia ser uma atividade de simulação né o aprendizado baseado na prática clínica quando a gente vai para os nossos estágios quando a gente vai para as aulas práticas né no hospital na UBS onde quer que esteja então ali é um ambiente para a gente promover a educação interprofissional que é na prática clínica no ambiente real que realmente a gente aprende a trabalhar uns com os outros o aprendizado ele também pode ser baseado na internet né por exemplo discussões online né e também pode ser um aprendizado misturado né o blended learning que é quando eu utilizo métodos mais tradicionais de forma integrada também com métodos mais inovadores como por exemplo o aprendizado eletrônico né então vejam todas essas formas que foram apresentadas por UBS né todas essas estratégias de ensinar aprendizagem elas têm em comum uma coisa a possibilidade de pessoas interagirem entre si é muito difícil que no método tradicional eu consiga promover a aprendizagem interprofissional porque vamos lembrar lá do da definição né do conceito as pessoas elas têm que aprender uns com os outros sobre os outros e entre si então é preciso que as pessoas falem que as pessoas participem que as pessoas interajam para que a aprendizagem interprofissional aconteça bom é o aprendizado interativo requer a participação ativa do aprendiz e trocas ativas entre as aprendizes de diferentes profissões às vezes quando a gente propõe uma atividade né multiprofissional que eu tenho profissionais de diferentes áreas o que acontece eu proponho uma atividade por exemplo em subgrupos e cada categoria profissional ela se agrupa então eu tenho 50 pessoas por exemplo e eu proponho uma discussão em subgrupos e aí todos os enfermeiros se reúnem os médicos os farmacêuticos se reúnem né e aí a gente vai ter grupos uniprofissionais vai haver a possibilidade de interação entre as diferentes profissões não né então a gente vai ter uma interação uniprofissional apenas de uma profissão é necessário que a gente rompa essa barreira de estar apenas com os nossos mas isso é um resquício né da nossa formação a maioria de nós participamos de cursos apenas uniprofissionais eu sou enfermeiro e eu estudei com profissionais apenas do curso de enfermagem então todas as minhas aulas eram com os colegas da enfermagem eu estive num curso uniprofissional e muitas vezes quando eu estou em uma atividade né com outras pessoas com outros profissionais eu acabo me agrupando com a minha categoria profissional na educação interprofissional isso não pode acontecer a gente precisa interagir com outras profissões bom e se eu desejo facilitar a se eu desejo conduzir a educação interprofissional que características eu enquanto docente ou enquanto profissional de saúde que estou ali propondo a educação permanente devo ter eu preciso inicialmente ter experiência com o trabalho interprofissional porque eu não consigo falar de uma coisa que eu não vivencio né então eu tenho que ter experiência com o trabalho interprofissional para facilitar a educação interprofissional eu preciso ter um profundo entendimento de métodos interativos de aprendizado então se eu não conheço metodologias ativas eu não sei trabalhar com problematização eu vou ter dificuldades de facilitar a EIP porque eu ainda vou ter um jeito de trabalho muito tradicional muito unidirecional é necessário ter conhecimento de dinâmicas de grupo que façam com que as pessoas interajam confiança em trabalhar em grupos interprofissionais isso é uma coisa importante eu tenho que me sentir confortável em conduzir algo com pessoas de outras profissões nós sabemos que existem algumas rixas entre as profissões algumas profissões que historicamente tem conflitos tem problemas umas com as outras e a gente aprende isso na graduação também a gente aprende a não gostar do outro profissional porque o outro profissional tem essas características sempre vejam como esses estereótipos eles também são aprendidos então se eu não me sinto confortável em trabalhar com pessoas de outra profissão dificilmente eu vou conseguir conduzir uma atividade de educação interprofissional e é necessário ter flexibilidade ter criatividade para utilizar as diferenças dos profissionais nos grupos eu tenho que ter essa criatividade esse jeito de conseguir lidar com situações e conduzir essa atividade bom eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre o trabalho interprofissional a gente está falando tanto de educação interprofissional como aprender juntos para trabalhar juntos mas o que seria trabalhar juntos? três pesquisadores um deles e o professor Reeves lançaram uma classificação em 2018 que eles chamam de abordagem contingencial então essa classificação diz que o trabalho interprofissional pode ser de quatro tipos ele pode ser o trabalho em equipe a colaboração a coordenação e as redes o trabalho em redes aqui eu trago um quadro que ele ajuda no entendimento das características de cada um desses tipos de trabalho interprofissional começando com o trabalho em equipe o trabalho em equipe é aquele que a gente tem mais proximidade é o que a gente compreende mais que quando a gente se engaja em uma equipe de trabalho a gente espera que haja o trabalho em equipe então nesse quadro eu coloquei aqui as estrelinhas pintadas as estrelinhas pretas elas correspondem às características que são muito fortes ou seja muito presentes e a estrelinha branca a estrelinha vazada ela corresponde a essa característica nesse tipo de trabalho só que de forma mais tímida mais solta então por exemplo trabalhando com a primeira coluna o conceito de trabalho em equipe é necessário haver uma forte identidade da equipe compartilhada ou seja eu preciso pertencer a essa equipe eu preciso que todas as pessoas elas tenham esse entendimento que somos uma equipe que trabalhamos juntos pela melhoria dos resultados de saúde de uma pessoa de uma família de uma comunidade então essa identidade tem que ser muito forte é necessário ter muita clareza de papéis de cada profissional e dos objetivos que nós queremos alcançar que haja uma forte interdependência não independência mas interdependência entre os profissionais forte interação forte responsabilidade compartilhada e geralmente o trabalho em equipe ele é necessário para atividades imprevisíveis urgentes complexas porque todo mundo tem que estar junto naquele momento para dar conta dessas atividades a colaboração é uma estrutura uma organização de trabalho interprofissional que é um pouco mais frouxo um pouco mais fluido não necessita tanto ter a presença a junção das pessoas da equipe entretanto essas pessoas elas têm que ter uma identidade de equipe muito forte muita clareza de papéis e responsabilidades responsabilidade compartilhada e as atividades elas são menos previsíveis menos urgentes menos complexas do que no trabalho em equipe e aí a gente vai migrando para a coordenação interprofissional que é quando a identidade de equipe ela não é tão forte eu não preciso ter tanto aquela identidade pertencimento à equipe mas é preciso ter muita clareza dos papéis e dos objetivos desse grupo de pessoas com quem eu trabalho a responsabilização entre os membros é muito forte e eu tenho cada vez mais atividades que são menos previsíveis menos urgentes e menos complexas no trabalho em rede a gente vai ter todas essas características mas de forma mais solta não é fraco mas não é uma característica tão forte que é necessária que seja bem trabalhada e nas redes a gente trabalha sempre com situações mais previsíveis que não são urgentes que não são tão complexas então o exemplo aqui do trabalho em rede é quando eu trabalho aqui em Cruzeiro do Sul e eu tenho parceiros eu tenho pessoas em outros municípios por exemplo aí em Rio Branco eu tenho colegas pessoas com quem eu conto pessoas que eu posso contar que eu trabalho junto a distância mesmo então a gente fala por mensagem uma ligação um e-mail eu posso contar com colegas de outras profissões que estão em outros lugares em outros serviços de saúde para o atendimento para o cuidado do usuário que está comigo então se eu sou enfermeiro da atenção primária na UBS eu posso por exemplo ter um parceiro que trabalha no hospital que é uma pessoa com quem eu sempre converso e que essa pessoa participa do cuidado das famílias que eu acompanho aqui na UBS então eu trabalho em rede com esse profissional bom aqui no Brasil nós temos algumas experiências de educação interprofissional experiências interessantes então tem algumas universidades que tem currículos interprofissionais e interdisciplinares ou seja quando o estudante ele entra nessa graduação nessa universidade não vai ter uma formação uniprofissional essa formação ela vai ser desde o início compartilhada mesclada com estudantes de outros cursos então você tem por exemplo estudantes de enfermagem farmácia serviço social medicina várias profissões desde o início da graduação juntos na sala de aula aprendendo de forma compartilhada e aí desde o início esses estudantes eles já sabem por exemplo o papel da outra profissão porque existe uma interação muito grande e eu aprendo durante a graduação o que o meu colega de outra profissão faz eu desenvolvo um respeito por essas pessoas eu aprendo a me comunicar melhor com pessoas de outras profissões porque desde a graduação eu já convivo com essas pessoas continuamente exemplos importantes de currículos interprofissionais nós temos a Unifesp que é a Universidade Federal de São Paulo no campus da Baixada Santista e temos também a Universidade de Brasília no campus de Ceilândia então são campos novos que tem aí pouco mais de 10 anos e eles já nasceram com essa característica de serem interprofissionais Outra experiência interessante que nós tivemos foi o ProSaúde que é o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde então foram editais lançados a partir de 2005 em que havia um fomento à criação de disciplinas interprofissionais então por exemplo temos uma disciplina que tem essa possibilidade tem esse caráter mais interprofissional na UFAC de Rio Branco que é a PIS e ela surgiu se eu não estiver enganado do fomento do ProSaúde do Pé de Saúde e aí o Pé de Saúde que é o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde em um determinado momento começou a assumir que é uma atividade interprofissional então temos aí essa experiência brasileira importante disciplinas interprofissionais que são criadas em universidades com formação eminentemente uniprofissional como é o caso da PIS essa disciplina que nós temos na UFAC Rio Branco em que nós temos cursos uniprofissionais saúde coletiva medicina formagem vários cursos uniprofissionais mas os estudantes eles têm uma oportunidade interprofissional nessa disciplina então várias instituições de ensino ao longo do país tem essa possibilidade outro exemplo interessante é a residência multiprofissional então nós temos ali um ambiente multiprofissional de trabalho que nós temos muitas profissões muitas profissões juntas em que por estar juntos a gente como já falou não garante que haja interprofissionalidade mas é um cenário fecundo é um espaço ali em que caso haja intencionalidade a educação interprofissional ela pode acontecer finalizando o processo de aprendizagem interprofissional a gente não pode deixar de falar de avaliação avaliação dos resultados da EEP da educação interprofissional então essa avaliação ela pode acontecer internamente ao processo então professores universidades instituições de saúde estudantes podem realizar a avaliação da EEP nós estamos realmente atingidos objetivos que é desenvolver aquelas competências colaborativas ou não e a avaliação ela também pode ser externa instituições e grupos reguladores como as entidades de classe próprio ministério da saúde da educação pesquisadores independentes que no Brasil no mundo todo estão realizando pesquisas sobre a educação interprofissional e sobre o trabalho em equipe então a avaliação ela pode vir de diversos lugares e ela pode acontecer de diversas formas nós temos de mais consolidados são os instrumentos quantitativos então questionários escalas indicadores de saúde e eles são analisados para dizer se essa educação interprofissional foi efetiva se ela realmente aconteceu mas também temos instrumentos qualitativos então depois de um ano realizando educação permanente com a equipe com os meus colegas da minha equipe de trabalho será que a gente não pode narrar como foi isso como é que a gente aprendeu a trabalhar melhor em equipe esse é um instrumento de coleta ou produção de dados qualitativos a narrativa podemos trabalhar trabalhar com entrevistas grupos focais observação participante então os instrumentos quantitativos as escavas os questionários eles têm tido mais evidência na interprofissionalidade mas os instrumentos qualitativos eles quase 50% das experiências GIP que são publicadas eles são utilizados os instrumentos qualitativos os resultados da educação interprofissional eles podem ser avaliados em alguns níveis esse aqui é o modelo de Kirkpatrick que tem quatro níveis e Hillbar ele faz uma adaptação desse modelo para a educação interprofissional então por exemplo no nível 1 que é o nível mais baixo mas não necessariamente o nível mais fácil é a gente fazer a avaliação de reações será que os estudantes gostaram da atividade? será que os membros da minha equipe de saúde se sentiram bem realizando essa atividade interprofissional? será que foi satisfatório? foi interessante? então essas são reações no nível 2 a gente pode ir um pouco além e avaliar quais foram as mudanças de atitudes e percepções das pessoas que estavam engajadas na educação interprofissional por exemplo eu posso perguntar o que percepções sobre as outras profissões as pessoas passaram a ter após a educação interprofissional será que mudou a percepção sobre o trabalho em equipe sobre a outra profissão? no nível acima nós teríamos a avaliação de aquisição de conhecimentos e habilidades então será que eu consigo trabalhar com o outro efetivamente? no nível 3 nós temos mudanças comportamentais que está no nível um pouco mais amplo será que houve mudança no comportamento dos membros da equipe dos estudantes que estavam lá e o nível 4 é o nível mais complexo é o que a gente tem mais dificuldade de fazer a avaliação porque ele enfoca as mudanças na prática organizacional e os benefícios para pacientes e clientes é muito difícil a gente conseguir fazer essa avaliação para a gente identificar se há resultados nessa área mas veja existe um campo muito amplo de avaliação na educação interprofissional nós podemos trabalhar com as reações mais simples das pessoas que trabalharam desde que forma que a introdução de uma disciplina na instituição momentos formativos com a minha equipe para melhorar o trabalho em equipe impactam na vida das pessoas dos nossos usuários então temos aí um campo amplo de trabalho e aí para finalizar aqui a nossa conversa eu gostaria de apresentar alguns centros de educação interprofissional pelo mundo como a educação interprofissional surgiu no Reino Guido é aqui no Reino Guido em Londres que está o nosso centro de educação interprofissional mais importante que é o CAI é o que mais está consolidado o que mais tem trabalhado produzido entendido a interprofissionalidade e nós temos na América do Norte também centros grupos importantes e na Austrália também só que esse é um documento que não está restrito apenas a essas regiões cada vez mais nós temos a criação de redes interprofissionais no mundo todo então temos a rede africana a da Ásia mais ali voltada para o Pacífico da Austrália uma parte da Ásia do Canadá da Índia dos países escandinavos do Reino Unido dos Estados Unidos e nós temos uma importante rede de educação interprofissional e trabalho interprofissional na América Latina e Caribe que é onde a gente está inserido e aqui algumas redes emergentes que estão começando neste ano essa rede que a gente chama a Rede das Américas ela começou a ser desenhada em 2016 apareceu de forma mais consolidada em 2016 e tem congregado os países da América Latina e do Caribe na primeira formação dessa rede Brasil entrou como um dos países liderando essa rede com o apoio do Ministério da Saúde do Ministério da Educação então nós temos aqui uma rede bem consolidada essa aqui é a carinha da nossa rede da nossa região da região da América Latina é a Rei P temos um ambiente virtual que vocês podem acessar e lá inúmeras informações que são disponibilizadas a Rei P faz várias web palestras como essa que a gente está tendo com convidados do mundo todo então são momentos muito ricos de aprendizado esse aqui é o símbolo do CAIPE aquele centro que eu falei para vocês que é o mais importante que é o do Reino Unido e o Interprofessional Globo é uma confederação que se criou a partir do ano passado se não tiver em grado e tem congregado todos os grupos todas as redes de interprofissionalidade em um lugar só então também eles têm um ambiente virtual importante nós podemos acessar e trocar ideia com outros profissionais com outras redes com outros grupos por fim trouxe aqui o símbolo da Rebetes que é a Rede Brasileira de Educação e Trabalho Interprofissional em Saúde é a nossa rede a Rede do Brasil começou em 2014 2015 nós temos encontros anuais que é o Colóquio Internacional de Educação e Trabalho Interprofissional em Saúde o Sietes todo o ano a gente realiza esse ano infelizmente a gente não conseguiu realizar o Sietes por questões inclusive de mudança de governo a gente está num ambiente que não está tão favorável para alguns encontros no âmbito científico eu participo da Rede da Coordenação dessa rede e se vocês quiserem participar ter mais informações a gente pode conversar posteriormente sobre isso então atualmente no Brasil nós estamos realizando o Pet Saúde Interprofissionalidade o edital do Pet Saúde foi lançado no ano passado temos aí mais de 100 grupos mais de 100 projetos no país todo e esse é o Pet Saúde que está enfocando realmente a questão da interprofissionalidade e aí eu também estou participando na assessoria desses grupos principalmente aqui na região norte e a gente está tendo frutos maravilhosos os estudantes empolgados com a interprofissionalidade os profissionais do serviço de saúde empolgados com a melhoria do trabalho em equipe e a gente acredita que esse projeto nacional de dois anos que começou agora no início desse ano vai dar muitos frutos e vai avançar muita interprofissionalidade tanto na educação como no trabalho aqui no Brasil então realmente é isso as coisas que eu preparei para conversar com vocês para apresentar para vocês nessa web palestra agradeço o espaço a evidência que o grupo da telesaúde deu a essa temática que como eu já falei para vocês para mim é muito importante salutar e que realmente tanto a Organização Mundial de Saúde como o Ministério da Saúde enxergam que ela é crucial para a melhoria da saúde no Brasil e no mundo todo esse aqui é o meu contato caso vocês queiram falar diretamente comigo e estou disponível para conversar e responder algumas perguntas caso vocês desejem é isso eu brigo com você muito bem parabéns Cristiano excelente apresentação eu já quero fazer parte dessa rede pode colocar o meu nome fiquei feliz de você ter citado a disciplina PIGS que foi uma construção conjunta dos cursos da área da saúde da UFAC Campos Rio Branco eu acho que você é fundamental a tua presença em algum momento dessa disciplina eu participo também dessa disciplina tem sido muito interessante a vivência bom mas vamos abrir a gente teve um certo problema de horário eu queria pedir desculpa para você e para todo mundo mas dizer que a palestra vai ficar no YouTube então a gente pode compartilhar com os colegas que não puderam assistir através do YouTube nos próximos dias dizer também para o pessoal que está presente para não deixar de pedir o certificado no link que foi disponibilizado na caixa de bate-papo então vamos abrir aí para perguntas eu já coloquei a minha pergunta aí aí embaixo na caixa de bate-papo mas quem quiser fique à vontade para colocar mais perguntas aí o Cristiano lê e responde vamos dar mais um tempinho então aí para para o Cristiano falar sobre sobre outras questões que forem falar das nossas perguntas vamos lá respondo a outra pergunta Rodrigo aqui sim vamos lá então o Rodrigo perguntou que tipo de resistência tem sido observada na literatura e na prática para a implantação de estratégias de educação interprofissional são muitas barreiras e a literatura apresenta e a gente reconhece na pele no dia a dia uma delas são os currículos das instituições nós temos currículos muito tradicionais muito engessados e que eles não dão brecha não dão espaço para que os estudantes tenham espaço de interação tenham um momento de interação então a realidade que vocês vivem aí né de ter uma disciplina em que é possível que estudantes de vários cursos se matricularem e participarem é uma realidade muito boa mas nem todas as instituições têm essa abertura os horários dos cursos né é outra barreira muitas vezes tem professores tem pessoas que estão nas instituições aí super interessadas em fazer alguma coisa conjuntamente de educação interprofissional mas os horários dos cursos não permitem que haja um momento em que os estudantes de diferentes profissões e diferentes cursos consigam se encontrar então essa é uma barreira nossos colegas né de profissão os nossos colegas docentes às vezes eles é tensionam um pouco né por quê qual é a necessidade de fazer isso a gente tem feito de forma uniprofissional desde sempre e tem dado certo então às vezes essas pessoas elas não entendem a importância da educação interprofissional para a formação de novos profissionais de saúde e aí esses problemas essas barreiras são vistos também no serviço de saúde alguns gestores né alguns gerentes não percebem a importância de ter momentos de conversa entre os trabalhadores não priorizam não privilegiam as reuniões de equipe os momentos de educação permanente então a gente acaba com as práticas muito engessadas né eu acompanho mais o trabalho da atenção primária né sou enfermeira de atenção primária e aí a realidade que a gente vê nas UBS é cada um seu consultório atendendo a sua demanda né às vezes fazendo visitas domiciliares de formes ao lado né e a gente não tem espaço para conversar para melhorar o trabalho em equipe então acho que essas são as principais barreiras né questão de currículos muito engessados dificuldade de encontrar espaço na agenda para se encontrar instituições né gestores que não contribuem não abrem espaço para que isso aconteça e a dificuldade nossa enquanto seres humanos enquanto indivíduos né de pensar coletivamente às vezes a gente fala trabalhar em equipe é ótimo é muito bom mas aí quando a gente vai fazer isso na prática a gente vê o quanto é difícil e aí diz assim não mesmo eu vou trabalhar sozinho né eu faço do meu jeito e dá certo então trabalhar em equipe dá trabalho não é fácil e os nossos próprios colegas né colocam alguns empecilhos por ser rápido trabalhar isoladamente trabalho em equipe ele é mais demorado mesmo essas são algumas resistências aí que são fortes para a implantação da EEP então bom aqui mais uma pergunta sobre a REBETS que é a Rede Brasileira de Educação e Trabalho Interprofissional em Saúde quem participa algumas instituições e pesquisadores começaram a REBETS a REBETS teve o seu embrião no primeiro colóquio que foi realizado em Natal na cidade de Natal no Rio Grande do Norte e aí nós tínhamos ali algumas instituições a própria UFRN a UNIFESP a USP a UFMG a PUC do Rio Grande do Sul algumas instituições a a a a a a Universidade de Botucatu a UNESP de Botucatu e aí essas instituições entraram de forma mais clara na REBETS principalmente por meio dos seus pesquisadores seus docentes as pessoas que estavam interessadas pela temática e aí a partir do primeiro colóquio que foi em Natal a gente tem realizado outros em Santos teve em Brasília teve em Saia na Índia estamos organizando o próximo SIETS no ano que vem na região sul um grande indicativo que seja em Joinville então é uma rede aberta qualquer pessoa pode participar de forma institucional ou pessoal porque a gente tem mais as pessoas individualmente entrando na rede temos uma é uma lista de discussões que eu vou digitar aqui para vocês participarem se quiserem podem me mandar um e-mail e eu incluo nessa lista mas é um grupo aberto e a gente tem mais realizado os encontros formativos que são esses maiores anuais que é o momento da gente compartilhar experiências pesquisas fortalecer o trabalho local das pessoas que participam e a gente tem participado de toda atividade relacionada da interprofissionalidade no Brasil então a gente participou aí do lançamento desse edital do Pet Saúde Interprofissionalidade muitos membros da rede estão fazendo a assessoria o acompanhamento dos projetos a gente tem trabalhado com publicações científicas apoiando alguns projetos de pesquisa no Brasil todo apoiando algumas ações individuais essas disciplinas que são abertas nas universidades a gente tem apoiado bastante e que experiências no Brasil acho que eu entendi tão bem aqui que experiências no Brasil de ensino de equipe nós temos como eu citei ali na apresentação temos algumas instituições que tem uma experiência mais robusta como a Unifesp e a UNB temos uma disciplina bem importante na UFRN duas disciplinas os estudantes eles fazem de forma colaborativa com o objetivo de fazer uma transformação na realidade então isso é bem bem forte lá temos disciplinas em várias outras universidades a PIS é uma delas na UFAC temos várias experiências de educação permanente em saúde em diversos serviços em diversas redes são muitas experiências a gente percebe que temos trabalhado de forma interprofissional há muito tempo mas essa questão da organização disso enquanto conceitos enquanto prática é que talvez é mais nova e aí a gente está entrando num movimento contrário não contrário o inverso que é antes a gente tinha muitas experiências interprofissionais que nós não sabíamos que eram interprofissionais a gente chamava isso de multiprofissional apenas e hoje em dia a gente tem muitos grupos propondo atividades interprofissionais e que não são interprofissionais aquela tentativa de fazer algo diferente algo novo de melhorar a formação mas aí são experiências que não garantem os princípios da interprofissionalidade e aí acaba sendo um mero agrupamento de pessoas acaba sendo uma atividade multiprofissional então nós estamos vivenciando essa questão agora e aí quando a gente identifica alguma situação desse tipo a gente sempre chama para conversar se propõe a ajudar tem vários grupos que nos procuram como melhorar essa disciplina como melhorar esse projeto de extensão e é importante a gente sempre conversar uns com os outros e se atentar para esses princípios da interprofissionalidade muito bem vamos então ir finalizando a nossa web palestra de hoje agradecendo muito a professor Cristiano e já deixando o convite para vir para Rio Branco participar de alguma forma da PIS a gente já está entrando no final de semestre mas no próximo semestre a gente pode combinar de uma maneira mais efetiva a sua colaboração tentar a sua vinda aqui para Rio Branco para uma palestra em tempo real então agradecer muito a sua participação viu Cristiano e a sua brilhante apresentação depois esse material vai ficar disponível então no Youtube pode ser utilizado aí pelos colegas em outras apresentações lembrando as pessoas que participaram para solicitarem seu certificado através do link que foi veiculado na caixa de bate-papo e agradecer muito a presença aí dos colegas dos profissionais das profissionais dos municípios também das universidades dos cursos de graduação e abro aí para você fazer as considerações finais Cristiano fique à vontade para as considerações finais e a gente vai finalizando então mais uma vez agradecer Rodrigo a oportunidade sinto que na região norte o Acre é um estado que tem realizado algumas coisas interessantes em relação a EP tem um contato forte com a professora Erles do curso de saúde coletiva já tive na semana de saúde coletiva conversando com alguns professores na Unimeta universidade Unimeta também conversando com alguns professores interessados em adotar a EP nos seus currículos tem um curso de especialização em saúde pública também que está trazendo a interprofissionalidade como tema principal conduzido na UFAC e sempre é um grande prazer estar em conversas sobre isso às vezes eu acho que a palestra não é a forma ideal porque quando a gente se reúne a gente consegue pensar de forma melhor sobre as mudanças as melhorias que a gente pode fazer então me coloco à disposição tanto pelo grupo da PIS para pensar no próximo semestre como de outras universidades de grupos da prática a gente precisa muito que os profissionais eles se mobilizem um pouquinho e pensem como melhorar o trabalho em equipe na realidade que vocês têm na atenção primária na atenção hospitalar na atenção especializada então fiquem à vontade para entrar em contato comigo com qualquer membro da rede para buscar ajuda para conversar sobre essas coisas mais uma vez obrigado Ok muito bem então vamos finalizar da polícia da nossa web palestra de hoje e convidando todos para a semana que vem também na quinta-feira um grande abraço a todos um bom dia um bom final de semana